sem saber avaliar o tempo T2, tá? Alguém quer falar? Acho que alguém entrou, né? Não vai lá. A grande dificuldade aqui da compressão secundária é avaliar em qual tempo T2 acaba essa compressão secundária. Porque, veja, isso aqui é uma curva assintótica, né? Vai formar uma assíntota com esse eixo X. Vai ter um aumento que não vai ter grandes acréscimos de variação do índice vazio, tá? Vão ser significantes. Porém, o que a gente está fazendo é considerando uma reta. E uma reta não tem limite, né? Vai continuar. Então, se eu considerar tempo aqui infinito, a redução do índice de vazio pela nossa conta aqui vai dar infinito também, tá? Vai tender a índice de vazios negativos, inclusive. Porque passa aqui do eixo X, tá? Isso é irreal, né? Então, a grande dificuldade aqui da compressão secundária é avaliar esse tempo T2, que vai depender de solo para solo. Então, o ensaio de adensamento tem que ser bem feito de forma que esse tempo T2 seja bem avaliado. Ou seja, o tempo T2 vai também ser resultado lá do ensaio de adensamento, tá? Que tem que ser bastante prolongado para você dizer, olha, realmente, após esse tempo a redução do índice de vazio é insignificante. Então, você, projetista, pode escalar a partir dessa variação de tempo para o seu projeto, tá? E aí você escala essa variação de tempo. Beleza? Mesma coisa, tá, pessoal? Conhecendo o C-alpha, tá? Pela variação do tempo e aí a gente conhecendo T2, né? A gente basta conhecer T2 porque T1 a gente já tem a partir do gráfico, né? A partir do gráfico aqui a gente já sabe quem é T1. T1 vai ser justamente o início do trecho do trecho de compressão secundária, tá? Vai ser aqui nesse ponto, T1. Esse T1 aqui é para calcular esse coeficiente, tá? Mas para calcular o recalque, o T1 vai ser aqui, tá? É porque para calcular a inclinação da reta você pode pegar qualquer variação, né? De índice de vazio por tempo. Lembrando que esse tempo aqui está em escala log, tá? Bom, tendo coeficiente, tá? Tendo coeficiente C-alpha e a variação do tempo, você consegue calcular o recalque. Beleza? Você tem estimativas de valores para C-alpha. Esse C-alpha geralmente é bem inferior lá aos coeficientes de adensamento primário, tá? É muito baixo daqui. E vai depender do solo. As gilas pré-adensadas aqui é menor do que 0,1%, tá? Para as gilas normalmente adensadas, varia 0,005 a 0,03. Para solo orgânico maior que 0,04. Então solo orgânico é o maior, né? O pior caso aqui desses três, tá? Tem um exemplo que a gente já fez também, isso daí. Beleza? Então, essa era a ideia para adensamento secundário. Beleza? Então, a gente já revisou toda a parte de adensamento. Então, tá? Queria saber de vocês se ficou alguma dúvida, tá? Lembrando que eu vou fazer o exercício que eu fiz agora, que eu botei até agora. Esse exercício que eu botei esse final de semana. Eu vou fazer a parte de compressibilidade na próxima semana, tá? E aí eu disponibilizo para vocês. Tá? Então vamos aplicar todos esses conceitos de adensamento primário, adensamento secundário, adensamento no tempo, tá? Só não vamos ver recalque elástico, tá? Porque, veja, eu adotei no exemplo uma camada de solo homogênea. Porque, por conta da limitação do cálculo manual de Bucinê, tá? E aí, se é uma camada de solo homogênea, eu não posso adotar um solo arenoso e depois agiloso, tá? Porque aí seria um solo heterogêneo. Então eu vou estar utilizando um solo agiloso de cara, tá? Para a gente avaliar o recalque por adensamento, tá? Que é a parte mais complicada e a parte que eu preciso que vocês entendam melhor, tá? A parte elástica, vocês vão rever lá em Fundações 1. Então vai ficar mais consolidado na cabeça de vocês. Então eu vou focar aqui em adensamento. Beleza? O que falta é eu escrever o trabalho, tá? Formatar e entregar para vocês. Dúvidas? Então, adensamento, terminamos a revisão. E eu acho que dá tempo ainda. Temos aí 25 minutos. É, 25 minutos para fazer a parte, o exercício 3.6 da distribuição de adensões. Alguém tem dúvida aí? Tá, só uma coisa. No arquivo que eu coloquei para vocês lá que tem o link dos programas, também tem dois links de livros, tá? Esses livros são em inglês, tá? Mas vocês baixam, tá? Deixa aí no Google Drive de vocês, porque um dia, se vocês precisarem, tá? Tem lá muito mais soluções manuais, tá? Tem solução para estaca, tem solução para fundação embutida no solo. Porque você vai mudando as condições de contorno, então a equaçãozinha lá de Bucinei vai mudando, tá? Então tem vários casos lá, nesses livros. Um deles é bem antigo, inclusive, tá? Mas aí vocês guardam com vocês quando vocês precisarem do seu tribo. Tá bom? Beleza, é isso que eu queria falar. Certo. Sobre o acréscimo de tensões no solo, nós já vimos tudo, falta apenas... Esse último exemplo aqui. Tá? Veja, pessoal. Aqui eu tenho um carregamento retangular, tá? Se é um carregamento retangular com cargas uniformemente distribuídas, a gente está tratando de solução de Newmark, tá? Newmark integrou a solução de Bucinei, beleza? Numa placa retangular. E aí aqui eu vou... A minha intenção é calcular a variação de tensões verticais, tá? Em vários pontos. A questão pede em cinco pontos aqui, eu não vou fazer em cinco pontos, eu vou fazer aqui no ponto A, no ponto D e no ponto E, tá? Porque o ponto C e o ponto B são bem fáceis, tá? Eu vou até introduzir aqui o que a gente vai fazer no ponto B e C, mas eu não vou calcular. Eu vou calcular o ponto A, D e E. Espero que dê tempo, tá? Veja, se não der tempo, pessoal, tá? Eu vou até tirar um print aqui logo da... do Meetings, né? Tem 12 pessoas. Tirar logo o print, tá? Se não der tempo... Se não der tempo, o que vai acontecer? Eu vou rolar a aula, tá, pessoal? Se vocês quiserem, se der 11 horas e vocês quiserem sair, vocês saem. Mas eu vou continuar até terminar o exemplo, tá? Porque aí vai ficar gravado, eu vou disponibilizar para vocês. E aí já finalizo aqui hoje. É isso aí. Bom. Eu também estou pedindo aqui para calcular as demais tensões no ponto D, mas eu não vou fazer isso aqui. E para discretizar o problema usando a solução bucinê, eu fiz para a carga circular, vocês vão fazer algo semelhante aqui para a carga retangular, tá? Eu aqui só vou calcular pela solução de Neumark. Vou abrir o matricário. Vou colocar aqui. Se estiver travando, pessoal, alguma coisa ruim, me fala aí no microfone antes que eu fique falando à toa aqui. Deixa eu pegar as equações. Deixa eu pegar as equações. Então, a solução de Neumark, pessoal, para a integração, só relembrando aqui, tá? Ele considera uma carga uniformemente distribuída no retângulo, tá? Em que um dos vértices é o ponto 00, tá? É o ponto 00. Então, veja, para o cálculo da tensão vertical, não tem problema, tá? Não vai dar problema nenhum. A gente vai poder somar tudo. Agora, em termos de mais tensões, tem que tomar cuidado com o sentido da força, tá? Porque, veja, se esse é um ponto zero geral e você tem outras cargas aqui, vai mudar o sentido dessas tensões, tá? Vai mudar o sentido dessas tensões, o que vai impactar no resultado final. Mas aqui a gente só vai fazer tensões verticales, tá? Então, é tranquilo. Então, veja, a solução de Neumark é para calcular a tensão em um dos vértices, tá? Então, vamos supor que o vértice seja esse aqui. D, tá? Então, para calcular as tensões nesse ponto D, eu vou fazer apenas uma vez, tá? Então, eu vou começar, inclusive, pelo ponto D, tá? Eu vou fazer apenas uma vez. Vou calcular esse retângulo todo aqui, ó. Tá? E aí, vou utilizar no ponto D. Então, para o ponto D, o meu... Deixa eu ver como é que ele chama as letras... O meu B, B e L, né? O meu B vai ser igual... O B é sempre a menor dimensão, tá, pessoal? Vai ser igual a 12 e o meu L vai ser igual a 48. Beleza? Então, todo, né? O retângulo todo aqui. Tá bom? Deixa eu botar aqui em outra cor. Se eu quero calcular no ponto A, nesse ponto aqui, tá? Eu tenho... Veja, esse ponto A não é... Não é vértice desse meu retângulo inteiro aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir em quatro partes assim, ó, tá? Azulzinha. Vou chamar isso de parte 1, tá? Parte 2, parte 3 e parte 4, certo? Sendo que todas são iguais, né? Todas têm B igual a 6 e L igual a 24. 24 metros, né? Tudo mais. Dessa forma, o meu I, tá? I9, né? que ele chama. Deixa eu ver aqui. I9. O meu I9 vai ser igual a quatro vezes o I9, tá? De cada trecho aqui. Tá? Que eu vou chamar de I9 linha. Tá bom? Se estiver muito rápido, vocês falem, pessoal. eu só posso fazer isso porque esses quatro retângulos são idênticos, tá? Se os retângulos forem diferentes, eu não posso fazer isso, não. Como vai ser o caso aqui do ponto E, tá? Do ponto E, eu vou utilizar aqui uma cor verde. Opa. Tá? No ponto E, que é esse ponto aqui, ó, veja, ele também não é vértice de nenhum retângulo, tá? Existente. Tá? Então, eu vou ter que fazer aqui com posições de sessão, tá? O que eu estou fazendo é sobreposição de efeitos, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que pegar, primeiro, esse retângulo todo aqui, ó. Todo esse retângulo. Tá? E vou chamar esse retângulo de 1, tá? De área 1. Só que, veja, se eu pegar esse retângulo todo, eu estou considerando a área aqui que não é carregada, concorda comigo? Toda essa área aqui, ó, que eu estou passando o mouse, não é carregada, tá? Mas aí, eu vou pegar, é, pra região 1, tá? Eu vou pegar B igual a, não tem o valor da distância de E, né? Tá? Tem 6 aqui. Então, vai ser esse tamanho todo, vai ser 6 mais 6 mais 6, ou seja, 18, ou seja, 18 metros, e o meu L será igual a 24 mais 24 mais 6, dá 48 mais 6, dá 54, é isso? 54 metros. Tá? Aí, o que acontece? Esse, aí, eu vou calcular com isso daqui o meu I, 9, da região 1, certo? Da região 1. Tá? Só que eu vou ter que ter outra região aqui, ó. Eu vou ter que subtrair esse I9 que eu achei por esse trecho aqui, tá? Bem fininho aqui, certo? que eu vou chamar aqui de região 2, tá? E vou ter que subtrair também por esse trecho aqui, ó. Que vai ser chamada de região 3. Tá? Então, ainda não terminamos, ainda falta pontos, mas vamos fazer isso aqui, esse trecho 2, tá? Que eu vou ter que subtrair do trecho 1. Então, esse trecho 2 aqui tem um L, né? Que é a maior dimensão de 54. Porém, o B dele é apenas 6 metros, tá? E o meu trecho 3 vai ter o meu B 6 metros também. Lembre-se, pessoal, B é sempre a menor dimensão e L é sempre maior, tá? E L vai ter igual a 18 metros. Só que, veja, eu tô descontando essa área aqui pequena, ó, duas vezes, porque eu tô subtraindo do trecho 2 e subtraindo do trecho 3 aqui também essa área verde. Então, eu vou ter que somar de volta essa área aqui que eu vou chamar de área 4, tá? E a minha área 4 eu vou ter B igual a 6 e L igual a 6 metros, tá? Então, aqui eu vou calcular o I9 para a segunda região, aqui o I9 para a terceira região e aqui o I9 para a quarta região, tá? E aí o meu I9 para esse ponto E, vou chamar aqui de I9 E, vai ser igual a é o I9 1 menos o I9 2 menos o I9 3 mais o I9 4. Opa! Tem dúvidas aí, pessoal? Então, vamos fazer esses três pontos, tá? Agora é só calcular cada um. Então, só voltando aqui, isso aqui eu vou chamar de I9 do ponto D, tá? E aqui I9 do ponto A. Fechado? Vou começar a calcular, pessoal. Alguém tem dúvida? Como é que calcula esses I's? É o que a gente vai ver agora, tá? É por aquelas equações que eu copiei lá para o matricado. Deixa eu copiar isso aqui. E aí Certo. E aí Certo. Ó, o I9 se calcula dessa forma, tá? É... com uma observação. Veja que ele depende basicamente de MN. MN é a razão entre as dimensões, tá? É... Que eu... Que eu já determinei aqui, né? Com vocês. B e L. O Z eu vou deixar como incógnita, né? O Z eu vou deixar como incógnita para a gente ver em toda a profundidade. Beleza? O que vai demorar mais vai ser escrever essa equação. É quando eu estiver escrevendo, pessoal, preste atenção para ver se eu não estou escrevendo alguma coisa errada, tá? Agora tem uma observação. Caso... É... Tem lá até no slide. Eu botei lá no slide, inclusive. Deixa eu ver aqui. Tá. Caso... M² mais N² seja mais 1 seja menor do que M² vezes N². O que é que significa isso? Olha aqui esse termo aqui embaixo, pessoal, tá? Ó... Se esses dois termos somados com 1 for menor que esse daqui vai significar que esse valor aqui vai ser negativo, tá? E aí vai dar um erro nessa minha equação, tá? Nesse caso... Nesse caso aqui eu vou ter que adicionar aqui um π, tá? Eu vou ter que tirar aqui esse cochete. Eu tiro esse cochete e adiciono um π e fecho o cochete. Certo? Então vamos ter que fazer esse trabalho aí que pode ser que algum caso aí dê esse valor aí. Vamos ter que checar. Tá bom? Tá bom. Então vamos começar aqui. O M eu vou deixar em função de Z. O M eu vou deixar em função de Z. E ele vai ser B dividido por Z. O B vai variar de ponto a ponto, né? Então o que acontece? Eu vou marcar aqui primeiro o ponto... Vou fazer primeiro o ponto A, tá? Para ficar em ordem já. O ponto A. Então eu vou chamar isso aqui de M. Mzinho A. Isso aqui eu vou chamar de B. Beleza? B A vai ser igual a 6 metros, né? E L A vai ser igual a 24 metros. Então M é B sobre A o N igual a L A sobre Z. Beleza? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Esse meu Z aqui, tá? Esse meu Z eu vou dispor de 1 de 0 perdão 0 metros, né? Da superfície do terreno até 10 metros, tá? Acho que é o suficiente. 10 metros. E eu vou de centímetro em centímetro. Então eu vou botar aqui de 1 metro até a cada 1 centímetro. Beleza? Esse meu Z aqui tá criando vários pontos. Inclusive eu vou botar ele aqui em cima que vai valer para todos os casos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa minha equação I9 aqui. Eu vou escrever vou descrever essa equação I9 e depois mas antes disso eu vou pegar o seguinte eu vou pegar esse trecho aqui da equação eu vou fazer aqui MA X elevado ao quadrado mais NA X elevado ao quadrado mais 1 menos menos isso daqui vezes isso daqui isso não isso tem que ser maior que zero concorda comigo? Isso daqui tem que ser maior que zero então com isso daqui eu vou fazer uma condição tá na minha equação quem já viu algumas das minhas aulas sabe que o matricado você pode colocar intervalos tá bom? Intervalos Então aqui ó eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou resolver isso aqui solve deixa eu ver se ele vai solve vírgula z eu sou o n em função de z não? É em função de z vai dar errado por isso que não calcula aqui também né? Ok aqui eu tô resolvendo pessoal pra quando esse valor for igual a zero eu não sei se tem que botar igual a zero aqui deixa eu ver se tem que botar igual a zero deixa eu enrolar não tô lembrando do comando aqui ó deixa eu ver aqui a gente vem no manual né pessoal e olha como é que é aplicado esse comando então tem que botar realmente igual a zero fazer o solve ok foi como eu fiz né? mas ainda não deu uma travada aqui deixa eu cancelar a calculação deixa eu tirar esse z aqui era isso esse z aqui vou botar embaixo acho que o Fé tem muito o z eu acho que não mas eu botei embaixo então ele não tá considerando mais só que aqui como é a equação a quarta ele tá achando quatro raízes tá correto mas eu só vou querer saber raízes primeiras raízes que fazem sentido ou seja pra z maior que 1 certo? porque eu tô considerando deixa eu só botar aqui pra qual o nome? simples faz simplify pra ver ah tá ele tá considerando é ele não tá dando valor tá pessoal? exato mas vejam é que ele não tá simplificando o suficiente deixa eu tirar aqui metros pra ver se ele calcula ele tá aqui com um problema com o metro ainda assim não simplificou mas aqui é um número esse aqui é um valor 5 metro seria 5 né? esse último esse aqui é um número complexo tá? então esses dois aqui são números complexos então isso aí não interessa não tem sentido físico pra gente tá? esses dois aqui não tem sentido físico pra gente e dentre esses dois aqui só esse daqui que é menor que é menor que zero né? é negativo é só esse aqui que é positivo ou seja esse aqui estaria em cima da superfície que não existe tá? então a raiz real do nosso problema é isso daqui tá? esse primeiro então ó quando der 5.674 metros isso daqui vai dar zero tá? o que é que significa? que quando tiver nessa profundidade ele vai mudar de sinal tá? quando passar até essa profundidade de zero até essa profundidade vai ser um sinal e quando passar dessa profundidade vai ser outro sinal e aí eu vou ter que adicionar o pi tá? só não sei ainda em qual das duas né? se antes ou depois tá? provavelmente é é antes que eu vou ter que adicionar esse pi tá? mas vamos escrever a equação e aí a gente descobre quando a gente desenhar o gráfico tá? vou botar esses aí só na hora de desenhar o gráfico lá pra baixo pessoal estão acompanhando aí? tá muito complicada a ideia? acho que adiantando aqui vocês vão entender deixa eu só escrever a equação aqui vai demorar um pouquinho alguns minutos e nove eu não vou chamar de nove não vou chamar de isso ó nove é é porque tem vários coeficientes ao longo do texto do livro tá? pessoal preste atenção e me ajuda aí se eu errar alguma coisa não? como foi o caso do x aí aqui eu tenho duas vezes m e z vezes n e z eu não vou botar na por enquanto não porque depois eu vou igualar tá? porque senão eu vou ter que escrever várias vezes essa equação aí fica mais fácil assim vezes a esse trecho aqui né sem o a sem o a isso elevado ao meio ok isso tudo dividido por aparentemente isso daqui né só que com mais isso aqui é mais esperar usar vou deixar em ordem só pra quando a gente for conferir ficar melhor conferir m a quadrado n a quadrado m n a quadrado mais um beleza isso tudo aqui vezes aí tem todo esse trecho aqui só que aqui é mais dois né dividido vou ver esse trecho aqui beleza agora engraçado que ele podia cortar né isso com isso simplificar a equação né bom deixar igual mas a tangente tá a tangente a gente prevale a menos um de duas vezes até aqui né duas vezes m n vezes isso aqui de novo né tudo isso mais um dividido tudo isso sendo que aqui é negativo beleza aí aqui é a função de z ok pro x coloco aqui embaixo e aqui ó pessoal vou fazer o seguinte vou falar que m de z é igual a m a e que m de z é igual a m a m z tá calculando aí já já a equação já tá pronta tá sendo que esse i aqui é não é ainda do ponto a do ponto a é 4 vezes isso né então meu i vou chamar i do ponto a z vai ser igual a 4 vezes z foi isso pessoal que a gente descobriu tá aí tá aí ele já tá computando tudo o que eu vou fazer é gerar o diagrama eu vou botar aqui pra baixo pra ficar tudo numa folha só essa imagem colocar aqui em cima colocar pra baixo que a gente vai precisar dela ainda dúvidas lá então pessoal pode tirar aí viu eu assumi a figura eu vou controlar aqui e aí 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 isso daqui eu não preciso eu preciso e aí 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 vou ver como se comporta assim tá pessoal pra ver se o erro dá antes ou depois daqueles 5 metros tá vou gerar aqui o gráfico lot vou colocar aqui tem que colocar o Z aqui ó a a eu vou colocar aqui pra plotar o Z vou chamar isso aqui de ZA tá ZA e aqui ZA ZA tá bom qual foi o erro tem que ser o valor real ZA 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 que não está com a unidade pessoal, tem um M declarado aqui, então tem que tomar cuidado com isso pessoal, quando está preto assim é porque ele está considerando como uma variável, então tem que vir aqui e botar que ele é uma unidade, forçar ele a ser uma unidade. Pronto, agora sim, só botar aqui valores metros e metros, ainda não foi, vou ver aqui uma coisa, está minúscula, está minúscula aqui, está vendo que dá justamente naquele ponto 5 metros e alguma coisa, deixa eu ajeitar assim, botar aqui menos para ele pegar para baixo, justamente no ponto 5.8 alguma coisa aqui, não sei se dá para ver, ele está fazendo uma inflexão aqui, está vendo? Ah, eu vou, eu vou, aí eu vou fazer o seguinte, tá? Ah, eu vou chamar isso aqui de I1 E vou chamar isso aqui de I2 Aí como você faz isso pessoal, tanto faz, aí se você for calcular manual é mais intuitivo fazer isso. Vou dizer que isso aqui é igual E aqui, ó, pra eu ver, e aqui nesse daqui eu vou adicionar um um pi um pi, mais pi mais pi tá? E aqui o que é que eu vou fazer, ó até um certo, até um certo trecho vai ser I1 e a partir de um certo trecho vai ser I2, tá? Tá? Então eu vou fazer um intervalo aqui, ó Prazer entre e entre aqui um intervalo, tá? E vou também fazer um intervalo pra esse daqui Então essa configuração aqui numa picada é o que eu faço aqui, ó Prazer, olha nesse nesse intervalo considere a equação 1 nesse outro intervalo considera a equação 2, tá? Então pra esse intervalo aqui vai ser X, Z maior que 0 metros e menor pra pessoal e menor que aí eu vou ter que chamar aqui um valor que eu vou dizer aqui Z Z0 eu vou chamar isso aqui é que vai ser justamente é eu tenho que declarar aqui alguma coisa eu vou colocar aqui ADD ADD vou dizer que esse Z0 vai ser o índice 1 da minha matriz A do meu vetor A então ele tá pegando aqui, ó esse Z0 tá pegando esse valor aqui tá? eu espero que funcione não sei se vai dar erro para a DCM aqui, ó ponta DCM mas vamos ver se dá certo senão vou ter que tirar as unidades, tá? vou ter que tirar as unidades, infelizmente então Z0, né? eu chamei, né? esse outro vai valer de Z0 até 10 metros, né? se não reconhece deu erro de unidade então provavelmente foi por conta dessa questão aqui eu vou tirar as unidades vamos trabalhar sem unidades depois eu penso em se eu tivesse mais tempo aqui eu pensava em outra forma mas já tá já deu 11 e 10, né? já tá todo mundo aí tá me escutando, né, pessoal? sim certo ainda tá dando erro e Z o intervalo ali, pessoal 0 metros tá, tá com certeza agora ainda assim não não deu certo é ao contrário aqui que é I2 e que é I1 não deu certo ainda deixa eu ver qual é o erro não 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 essa curva aqui o PI está dentro do parênteses, professor, lá? o PI... não precisa estar dentro desse parênteses, não, tá? é fora desse parênteses, que dá tangente é fora Acho que tá certo, acho que tá certo, deixa eu ver, esse quadro tá multiplicando tudo, tá, deixa eu voltar aqui, só pra checar uma coisa, deixa eu tirar tudo, botar só i2, quero que tá lá, isso, veja que o erro aqui tá no trecho aqui ó, de 0 a 5 metros, né, de 0 a 5 metros teria que ser a equação 1. Na pressão aqui, demora pra achar a solução, mas vamos ver aqui, eu fiz isso já e tinha dado certo. Ah tá, porque aqui não é menos, tá, acho que eu já achei o erro, aqui é, tem que ser o positivo na verdade, vou botar aqui, na verdade é só botar o a2, acho que é isso mesmo. Não é o a2, não é o a3, ah, tem que botar aqui a origem pra 1, pessoal, cuidado, é o a1 mesmo, sendo que a origem tem que ser 1, tá. Essa origem aqui é a origem da matriz, tá, se você botar aqui 0, ele começa a contar a partir da, do 0, tá, então esse termo seria o 0, esse termo seria o 2, 13, perdão, 1, 2, perdão, 0, 1, 2, 13. Se você botar aqui a partir de 1, ele vai botar 1, 2, 3, 4, eu gosto de trabalhar assim com a origem 1, tá, é o mais fácil pra mim. Acho que vai dar certo agora, espera, ainda não. 0, até 10. Engraçado que não tá mudando nada isso. Se eu botar assim, muda o quê? Dá muito pouco, né, deixa eu ver o intervalo esse aqui. Na verdade, aqui deveria valer o i1, né, aqui e aqui o i1, o correto é esse, agora ainda assim, ó, bateu, 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 bateu. O erro era isso. Deixa eu botar aqui só uma coisa. Esse traço aqui é horizontal, tá, esse traço horizontal é por conta desses intervalos aqui, ó. Vou botar aqui maior e menor ou igual e resolve, né. Bom, pessoal, então tá aí, ó, a distribuição do i, né, ao longo da profundidade, mas o que eu quero não é o i, tá. Tá, não sei se vocês entenderam qual era o erro, o erro aqui era que tava considerando negativo, tá, por isso tava dando a bronca toda. E aqui era de, o primeiro trecho, né, de 0 até 5 metros, 5 metros de alguma coisa, é multiplicado por esse com o pi, tá, e o segundo trecho é multiplicado pelo i2, tá. Se eu quiser mais profundo, é só aumentar aqui, né, na verdade eu vou até mexer aqui, vou botar Z maior e Z0, que aí fica matizado. Então até 20 metros aqui, ó, a distribuição, beleza? Tem dúvidas, pessoal, aí? Ainda tem alguém? Tem todo mundo aí, tá. Ah, tá certo. Entenderam, pessoal? Ficou confuso aí? É, deu pra entender. Agora veja, esse i aqui não é a tensão ainda não, né, esse i é só o coeficiente, tá. Então esse i é o coeficiente que multiplica a carga inicial pra encontrar a tensão. Então, a tensão inicial foi quanto desse problema? É 50 kPa, tá. Então eu tenho que pegar... Vou dizer aqui que Q, vou deixar lá em cima. Q é igual a 50 kPa, tô usando 100 unidades, né, pessoal? Então eu vou manter 100 unidades aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui. Botar unidades. Ainda não tá com muito tempo, mas deixa eu botar um teste. Aqui tenta dar aquele erro, né? Porque aparece... Ah, aqui ficou com metros. Aí o que falta é só colocar aqui metros. Tem metros mais em algum lugar. Ah, tá. Isso aqui tem que botar unidades. Pessoal, evitem usar a letra M, certo? Como incógnita, porque acontece isso. Aqui eu já usei, eu vou continuar, vou seguir. Mas evita usar a letra M como incógnita, porque senão toda vez que você inserir metros, você vai ter que colocar como unidade, tá? Senão dá bem. Então pronto, pessoal. Agora tá automatizado com unidades. Então eu vou botar lá o quê? Quilo é o Pascal. E aqui, na verdade, eu vou dizer... Aqui eu vou dizer que minha tensão, né? Sigma no ponto A, em função de Z, vai ser igual a IA. Lembra, pessoal, que o quê? Se essa tensão depende de I, tá? Então ele tem que estar no lado direito ou no lado baixo, tá? Se você botar em cima ou no lado esquerdo, ele vai dar erro aqui. Porque o programa considera só a partir do lado direito para baixo, tá? A atribuição como válida. Pêsis Q. Aí aqui eu vou botar ao invés de IA, Z. Tem que botar Z. Bom, e aí tá as tensões. Eu posso botar aqui... Mudar para decimal. E aqui tá Pascal, né? Então eu posso botar aqui no Pascal. Começa em 50 e vai reduzindo, tá? A medida que vai se aprofundando, né? Que é a nossa ideia, né? E agora vamos fazer para o ponto B e ponto C. Essa mesma questão. Vai ser bem semelhante, vai ser mais rápido, tá? Basta copiar aqui. Vou colar. O que vai mudar aqui? Vão ser os índices. Eu vou utilizar B. 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 Aqui eu tenho que mudar também, né? Aqui. Aqui eu tenho que mudar. Eu tô mudando logo os índices para eu não esquecer algum, tá? Mas depois eu tenho que mudar os valores também, né? Eu vou ver. Eu gosto de trabalhar com índices separados e diferentes porque às vezes dá erro. E eu evito, tá? Então, vamos lá na figura. Não é ponto B, né? É ponto D. Mas agora eu vou deixar... Aí lascou, né? Ponto D. Deixa eu ver aqui. Onde tem B, mudar para D. Não acho, não. Ele tá no índice. Vou mudar de novo. Um pouquinho de paciência. É de vocês que não avisaram. Tá fazendo besteira aqui. E... 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 E fica como um exercício, pessoal. Se vocês quiserem aí fazer os outros pontos, tá? Se vocês quiserem. Então, na letra B, na letra D, no ponto D, né? O B é 12 e o L é 48. Então, essa é a primeira mudança. Essa aqui é 12. Métro de aqui é 48. Muda mais o quê? Muda aqui, né? Que o ID, na verdade, não é quatro vezes mais. É só uma vez. Eu acho que o M não ficou como unidade, não, pessoal. No B e no L. Aqui é... Aqui é... Primeiro tem que botar D. E... É. E eu tenho que botar a unidade, beleza. Deu 11 metros. Então, vai ficar até fora do intervalo, né? Então, aqui, uma equação só já era suficiente. Só uma equação já era suficiente aqui. Se eu botar até 10 metros, se eu botar até 20, eu preciso de duas equações. Compreenderam, pessoal, a ideia? Já foi tudo automatizado. Já está tudo calculado automático. Então, aqui, ó. Começa em 50. Aqui eu tenho que mudar. Perdão. Vou botar sigma D. CD. Aqui eu tenho que botar CD. Beleza. Na verdade, não começa em 50, não. Começa em 12, alguma coisa. Porque aqui já está na quina, né? Beleza. Está na quina do retângulo. Dúvidas, pessoal? Vamos fazer só o ponto E. Só para finalizar, rapidinho. Vocês viram que é só mudar os índices e alguns valores. Dessa vez, eu não vou errar. O ponto E. Não é só mudar valores, não, aqui. Como eu vou ter vários M e N. Eu vou ter que calcular esse A várias vezes aqui. Mas vamos fazer. Vamos fazer com força de vontade. A gente chega lá. Veja, como eu tenho vários M, B e L, né? Eu tenho M e N diferentes, tá? Para esse ponto. Caso 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter também várias relações dessa daqui. Várias relações dessa daqui. Deixa eu ganhar espaço. Eu preciso de mais espaço aqui. Alguém está com dúvida aí? Ligou o microfone? Eu vou colocar aqui... Trecho 1. Vou chamar de trecho, tá? Trecho 1. Vou colocar esse cálculo para várias vezes. Ou seja, pessoal, o que é que a gente conclui daqui? Que é muito chato, né? É muito chato estar calculando isso. Por isso que eu não entro muito nesses casos particulares no curso. Porque eu acho meio anteprodutivo estar trabalhando assim nos dias de hoje, né? Você tendo software, você tendo tudo, né? Mas a gente está fazendo aqui só para verificar, né? É a primeira vez que vocês fazem na vida. Vamos fazer aqui para vocês terem a habilidade, pelo menos, de comparar. Se em algum caso você tiver dúvida, tiver desconfiança do resultado do software, vocês usam, vocês comparam por aqui. Mas no relatório vocês vão ter que fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou chamar BD1, LD1, MD1. Não é LD, né? É. É 1. É. Certo. É também. Aqui. Madi é. 1. É 1. Sabe do que eu vou tirar esse tema aqui, ó? Esse exizinho, porque ele calcula para cada... Vou chamar Z01. A1. Certo. Acho que deu certo, né? Só que nesse trecho aqui, é 18,54. Esse primeiro trecho. Fala 18,54. Pronto. Pronto. 106 metros. Aí vou calcular agora isso daqui, a mesma coisa para os... Ah, não. Falta eu... Atribuir isso para I1. É 1. I2. Perdão. Vamos fazer o seguinte. Não vou ter que mudar toda vez isso daí. Eu vou fazer I1. Isso é igual a... Beleza. E aí eu vou ter que repetir isso quatro vezes, tá? Quatro vezes. Isso. Quatro vezes. Vamos lá. Fecho 2. Aqui é 2. É 2. 2. Tá tudo calculando. Botei só que agora eu substituí aqui, ó. Tá? Pra... Trecho 2 é 6,54. 6, B, L, 54. Beleza. Tá calculando aí tudo direitinho. Ok. Mais um. Eu gosto muito desse software, pessoal. Tem vários outros semelhantes. Tem o Matemática que é gratuito. Tá? Vocês, pra fazer o curso, assim, de forma prática, vocês têm que dominar algum desses softwares. Tem o Matcad, tem o Maple, tem o... Tem o Matemática, tá? Tem vários. Isso é muito útil pro curso de Engenharia, tá? Imagina vocês terem que calcular isso manualmente. Será que saco? Né? 0, 2, 3. Ah, tá. Aqui um erro que tava dando. Tava esquecendo de botar o índice aqui. Que é 3 já. Tem que mudar esses índices no de cima. Eu tenho que botar Z... 0, 2. Z, 0, 2. Depois eu somo, né, pessoal? Cada í, tá? Soma e subtraio, né? Se tiver que somar, eu somo. Se tiver que subtrair, eu subtraio. Trecho 4. Deixa eu construir aqui por 4. 4. Agora falta mudar os valores aqui nesses dois, né? Então, o trecho 3 é 6 e 18. O trecho 4 é 6 e 6. Vamos lá. Trecho 3 é 6 e... 6 e 12, né? Ou seja... 6 e 18. 6 e 18. E o trecho 4 é 6 e 6. Pronto. Tá tudo calculado. Agora só falta somar as contribuições de cada... De cada... Ponto. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. I... I... Z... Z... Vai ser igual ao trecho 1, menos o trecho 2, menos o trecho 3, mais o trecho 4, tá? Só somando. Então vai ser... Então vai ser... I... 1... 2... 3... 3... Sendo aqui que é subtração. E aqui que é subtração também. Então tá gerado aí o meu... IE. Aqui vai ser IE. Tensão IE. Vou pegar essa tensão. Posso deletar aqui já, né? Não vou usar mais. O que eu vou chamar a dizer é... O que eu vou chamar a dizer é... O que eu vou chamar a dizer é... Opa! Tem erros, 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 erros. Vamos ver o que é. ZE tá ok. A tensão E tá ok. Então... Vamos ver aqui se eu botar só... Aqui deu... Todos deram iguais, né? Tô achando estranho isso. Ah tá. Botou aqui. Como isso? Vou fazer pra todos. Tá. Tentar penando pra calcular aqui, né? Opa! Tá dando um erro aqui. Que é alguma coisa do pi. Tá. Vamos ver aqui. O intervalo aqui tá pra 4. O intervalo aqui tá pra 3. O intervalo aqui tá pra 0,2. O intervalo aqui tá pra 0. Vou botar 0,1. Deixa eu ver se foi isso. Foi. Beleza, pessoal? Então, o ponto fora... O ponto fora é o contrário, né, pessoal? Ele começa 0, porque veja... No ponto... No C0 não tem carga nenhuma, né? No ponto E, tá? Só que, à medida que vai se aprofundando... As tensões da carga retangular que vão se espraiando... Tá em todas as direções e vai chegando no ponto E. Cada mais profundo vai chegando no ponto E. Aí chega um ponto que ele começa a reduzir de novo, né? Aqui ele não começou a reduzir. Deixa eu botar aqui 50. Ó. Tá? Se eu botar 50, você vê que ele vai aumentando até um certo ponto... E depois volta a diminuir. Porque a carga se esprai além dele e vai diminuindo ainda mais. Tá? Não sei se tem pra compreender a ideia. Tá todo mundo aí ainda. Eu acho... Tá feito aqui. Eu vou passar pra vocês esse... Como todos, né? Exemplo. 3.6. Resolvido. Espero que tenha ficado... Entendível. Isso aí, tá? A aplicação desse método. Eu quero que no trabalho de vocês, vejam. No trabalho de vocês, vocês vão aplicar esse método pra... Provavelmente, 3 pontos semelhança a esse, tá? 3 pontos semelhança a esse. Aí, depois, vocês vão comparar com a... O 0,3D, o resultado do 0... Perdão. Depois, vocês vão fazer pela solução discretizada. Vocês mesmos vão elaborar a solução discretizada. Que é como o que eu fiz no... Na aula, na parte 2, tá? Do exercício, do exemplo. E vão comparar os resultados, já de cara, tá? Depois, vocês vão resolver pelo 0,3D. Vão comparar de novo. E depois, vocês vão resolver pelo PLACS. Vocês vão comparar tudo de uma vez. Então, vocês vão comparar tudo, tá? E fazer uma análise. Eu quero que vocês escrevam, tá? Aproximando, eu vou explicar melhor. Quando eu tiver com o exercício em mãos. Eu quero que vocês escrevam, tá? Descrevam o que vocês estão vendo. E analisem, concluam, tá? Tirem conclusões a partir daquelas análises, tá? Beleza? Nos vídeos, eu faço várias análises dessas. Então, eu espero que vocês façam. Sendo que de forma escrita, tá? Obviamente. Alguma dúvida, pessoal? Ficou desse exemplo aí? O exemplo se resumia o quê? A calcular o coeficiente I. Que acha em função das dimensões do retângulo. Tá? Se você quiser saber a tensão em algum dos vértices. Basta aplicar a equação do I direto. Se você quiser saber em algum outro ponto. Você tem que fazer sobreposição de efeitos, tá? Então, você vai ter que considerar retângulos menores e somar. Ou um retângulo maior e subtrair de outros retângulos menores. De forma que todos esses retângulos que você utilize, tá? Tenham como vértice o ponto que você quer, tá? Então... É, só um minuto. Então, por que nesse ponto E aqui eu precisei utilizar quatro retângulos? Porque eu preciso que todos esses quatro retângulos tenham um dos vértices dele conhecido com o ponto E. Então, esse retângulo maior aqui, tá? Tem vértice no ponto E. Esse retângulo aqui, dois, também tem vértice no ponto E. O três também. E o quatro também, tá? Eu não posso utilizar, por exemplo, o todo. Menos... Essa fatia aqui só, tá? Porque essa fatia aqui não teria vértice coincidindo com o ponto E. Beleza? Então, essa é a ideia da coisa. Então, é isso. O resto foi matemática aqui que a gente utilizou, tá? Cálculo simples. Alguma padronização. Fiz alguma padronização para simplificar. Por causa da repetição, né? Para não ficar repetindo muito. Foi isso, tá? Se tiver alguma dúvida, essa é a hora de tirar. Bom, então, acredito que não tenho. Vocês estão me escutando, né, pessoal? Estou vendo aqui que tem várias pessoas online. Sim, sim. Pronto. Então, ficamos por aqui, tá? Concluímos o assunto de distribuição de tensões e concluímos o assunto de recalque, tá? De adensamento. Agora é fazer o trabalho dessas duas partes que eu vou estar entregando até o final de semana que eu estou entregando para vocês. Está o trabalho. E vou estar explicando esse trabalho. O texto do trabalho já vai estar sendo explicativo, né? Mas aí, terça-feira, eu vou estar explicando pessoalmente e tirando suas dúvidas, tá? Então, assim que eu mandar, vocês já dão uma lida, já pegam as dúvidas, tá? Já, além disso, já vamos separando em grupos. Terça-feira, eu quero que vocês me mandem a lista dos grupos, tá? Separem-se em três grupos, beleza? E se alguém tiver problemas, tá? Seja de tecnologia, de questão física, de material, tá? Questão de problema de comunicação com os colegas para trabalhar em grupo, tá? Qualquer problema que seja devido a essa aula remota que a gente está tendo, me falem até quinta. Porque aí eu tento resolver o problema, o seu problema, tá? Modificando um pouco o trabalho, tá? Beleza? Ou fazendo um trabalho diferente para vocês, especificamente. Não sei, tá? Mas veja, esse trabalho vai ser trabalhoso, vai dar trabalho. Vai dar um relatório de muitas páginas, tá? Apesar de ser muitas figuras também, né? Mas vai dar um relatório de muitas páginas. Eu quero que vocês escrevam, descrevam, tá? Tudo o que você está analisando. Mas, pessoal, não se scorem em ninguém da equipe, tá? Porque, primeiro, vai sobrecarregar eles. Segundo, vocês estão perdendo a oportunidade de ganhar habilidades, tá? Vocês fazendo, trabalhando, fazendo esse trabalho, tá? Eu posso, vocês podem ter certeza. Vocês ganharam a habilidade de calcular recalque por adensamento, tá? De forma como é feito no mercado, tá? Então, vocês estariam prontos para entrar aí como engenheiros trainees, tá? Numa empresa de geotecnia, tá? Por exemplo, nesse aspecto de adensamento. Tem outros, né? Tem a parte de estabilidade da luz, que a gente vai ver. Tem a parte de resistência do solo, que a gente vai ver. Mas, isso é um dos pontos, tá? Um dos requisitos. Vocês conhecerem essa mecânica dos solos básicos, beleza? Ficamos por aqui. Então, até a próxima terça, beleza? Vou estar fazendo o upload só à noite, desse... No final da tarde e à noite, da parte 4 da aula que eu já comecei a colocar. Porque eu vou ter aula agora à tarde também e aí vai ficar ruim. Então, eu não vou conseguir fazer o upload até lá. Fechado? Bom, pessoal, até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.